Seguinte pessoal, neste top vídeo aqui de hoje estarei mostrando como ganhar criptomoedas grátis lendo e-mails e basicamente logo de cara você pode estar ganhando ali mil moedas de forma muito simples então se este conteúdo aqui ele te interessa, vem aqui comigo, assista esse vídeo aqui até o final Opa, tudo bem? De Alvon Lobos aqui para mais um vídeo do nosso canal e nesse canal aqui compartilha o meu conhecimento sobre o mercado de criptomoedas para te ajudar a entender ele e claro, a ganhar dinheiro e neste vídeo aqui de hoje estarei te mostrando uma forma um tanto que inovadora, inédita de você ganhar criptomoedas gratuitamente apenas lendo e-mails e vale ressaltar que este projeto ele é um tanto que interessante, pode dar muito bom aí futuramente ou seja, você pode estar ganhando uma grana muito boa se você aproveitar essa oportunidade aqui e agora pois é aquela coisa, quem chega primeiro bebe água limpa então pode ser uma ótima oportunidade aí para você e nem preciso falar que se você não assistir esse vídeo aqui até o final você não irá conseguir fazer tudo o que deve ser feito pois você vai deixar passar batido algumas coisas e no final das contas não conseguirá ganhar as suas moedas então é muito importante que você assista este vídeo até o final e para rirmos muito bem aqui para este conteúdo de hoje deixa aqui embaixo seu like para a gente bater aí a nossa meta de 1300 likes fazendo isso, eu entendo que você quer mais conteúdos sobre como ganhar criptomoedas gratuitamente ou estar sempre trazendo oportunidades como esta além disso, o YouTube entende que este vídeo é relevante vai então recomendar para mais pessoas com isso, eu não irei parar de produzir conteúdos aqui para vocês então o teu desafio, o desafio é bater essa meta aí, 1300 likes e vamos para o conteúdo de hoje o melhor e mais lucrativo robô do mercado de criptomoedas você encontra no primeiro link da descrição desse vídeo que te permite ganhar dinheiro diretamente em seu celular no completo piloto automático ou seja, você pode ganhar dinheiro enquanto dorme, trabalha, come ou viaja e o mais importante, de forma 100% segura e não, você não precisa ter conhecimentos sobre o mercado de criptomoedas ou mesmo análise gráfica você pode simplesmente colocar o robô para escolher as melhores e mais lucrativas moedas para você bem como os melhores setups vale lembrar que este robô já fez vários de seus usuários lucrar 10, 20, 50, 100, 200, 500 mil por cento de lucro em um curto espaço de tempo e é esse mesmo robô que você tem a oportunidade de conhecer através do link da descrição desse vídeo então bora lá ganhe criptomoedas grátis lendo e-mails graças a essa plataforma aqui, Ethermail será ela que estará nos permitindo ganhar criptomoedas grátis através deste recurso então primeiramente, o que é o Ethermail? o Ethermail é a primeira solução de e-mail que define o padrão para comunicação anônima e criptografada de carteira para carteira então basicamente, o correio eletrônico mais conhecido como e-mail tem lá um provedor de e-mail onde você coloca joãozinho arroba gmail.com e tem lá o emmanuel arroba gmail.com se você quer enviar uma mensagem, um arquivo para essa pessoa basta você pegar então o endereço de e-mail dela e aí você faz esse envio de informações e dados aqui essa plataforma tem a mesma premissa só que a grande diferença é que é de forma anônima, segura através de carteiras, através do blockchain então é um endereço de carteira para endereço de carteira de forma bem resumida, é isso, tá? então o Ethermail permite a comunicação P2P essa comunicação direta, totalmente anônima e criptografada e recompensa seus usuários pela leitura de conteúdo relevante em sua caixa de entrada então basicamente é isso é um endereço de e-mail com todas essas potencialidades todas então você já entendeu o que é o Ethermail mas quais são as formas de ganhos no Ethermail? então vamos lá, são se eu não me engano 5 primeira coisa, lendo e-mails então na tua caixa de correio na tua caixa de entrada, spam e tudo mais vão chegar e-mails e você pode ler esses e-mails e aqui a medida de ganhos é um e-mail lido, uma moeda ganha que no caso atualmente é a moeda EMC você ganha uma dela por um e-mail lido sendo que você tem o máximo de 100 e-mails abertos por mês ou seja, você pode ganhar ali apenas por 100 e-mails e um total então de mil moedas que você pode ganhar no total só que não existe só essa forma aqui de você ganhar show de bola então dependendo do preço do ativo que for lançado essa quantidade de moedas já vai dar uma coisa interessante porém tem outras formas que você vai complementar com essa aqui então a gente vai para a segunda qual que é a segunda forma? é basicamente você conectando a sua carteira no site, na plataforma para criar o seu primeiro e-mail, a sua conta fazendo isso você já ganha ali, só nota do cadastro, 50 moedas então fazendo o cadastro da forma que eu vou te mostrar aqui você já ganha 50 moedas tem então a terceira forma que é basicamente você deixando um e-mail secundário um e-mail de backup que daí você ganha mais 200 moedas já faz no total 250 moedas só no ato do cadastro e temos então a terceira forma que é basicamente você concluindo a conexão de IMAP se você não seguir a dica desse vídeo você não vai conseguir fazer isso aqui daí você já ganha mais 500 moedas olha só, são várias formas complementares e temos então que a última forma, se eu não me engano é a quinta forma que é basicamente convidar amigos se você convidar um amigo e este teu amigo fizer uma conta basicamente você estará ganhando 250 moedas e por enquanto não tem limite então se você indicar aí, sei lá, 100 mil pessoas serão 100 mil vezes 250 moedas então você pode ganhar bastante com isso aqui então estas aqui são as formas que temos atualmente de você ganhar moedas aqui nesta plataforma e aqui a gente vai agora para o passo a passo de como cadastrar e ganhar estas moedas antes, muito importante, claro clique aqui nesta setinha e compartilhar e compartilhe este vídeo aqui com seus amigos para juntos vocês estarem ganhando criptomoedas gratuitamente que tenho certeza que ele estará gostando desta sua dica e ambos podem estar fazendo aí uma comunidade inclusive você pode fazer o seguinte você pode compartilhar este vídeo aqui para ele entender exatamente como funciona a plataforma e como é que eles vão ganhar e você já manda junto o teu código de convite que eu vou estar te mostrando como resgatar ou seja, você manda o teu link já manda esse conteúdo porque daí ele já vai saber como funcionar e aí você não precisa ter todo o trabalho de explicar mas enfim, vamos aqui agora para a prática fazer o cadastro na prática primeira coisa você vai clicar no segundo segundo link da descrição deste vídeo daí você vai vir para o site oficial daí você vai clicar neste botão aqui clicando neste botão ele vai abrir aqui esta pop-up onde ele vai pedir a conexão com a carteira lembre-se aqui é o app 3 conexões entre carteira daí a minha recomendação é que você use então a Metamask se você ainda não tem uma carteira Metamask ou até mesmo se você já tem uma carteira Metamask criada eu recomendo que crie um então eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu mostro o passo a passo simples de como criar a tua carteira Metamask porque é importante que mesmo que você tenha uma carteira criada você crie uma nova porque você vai criar uma carteira exclusivamente aqui para essa plataforma para não ter nenhum risco então se você tem uma carteira sei lá com 10 mil dólares não é interessante seja 10 mil dólares ou 10 dólares não é interessante você conectar essa carteira com esse site com essas plataformas porque isso aqui é muito importante você ter segurança então crie uma carteira nova conecte então na plataforma minha dica para você daí clicou aqui ele vai pedir então para conectar com a tua carteira daí se você não tiver logado vai pedir assim você entra na tua carteira ali direitinho daí você vai clicar então aqui em seguinte tá na tua carteira já aqui neste botão daí ele vai te pedir mais uma conexão aqui daí ele vai pedir por fim para assinar daí você vê aqui as permissões que pede e tudo mais então clicou em assinar basicamente você já fez o teu cadastro você já ganhou então 50 moedas beleza daí não acabou por aí o cadastro a gente ainda precisa prosseguir um pouco mas o cadastro efetivamente o site já concluiu mas a gente vai clicar aqui em next para basicamente a gente conectar o e-mail secundário e-mail de backup então pode ser e-mail do gmail por exemplo então por exemplo joãozinho arroba gmail.com insere aqui clique em seguinte daí você já vai efetivamente ganhar mais 200 moedas totalizando atualmente 250 moedas daqui ele vai dizer que você concluiu com sucesso clica em ótimo daí você vai ter efetivamente concluído tudo daí você vai clicar aqui em ótimo e basicamente você criou a tua conta daí é muito importante que você faça essa recuperação de chave de criptografia aqui através do Tor daí você clica aqui ele vai te pedir uma confirmação lá na tua carteira vai abrir o pop-up novamente você dá a confirmação e aí você basicamente criou a tua carteira clica aqui a tua conta daí você clica aqui em terminar para concluir esse processo de cadastro inicial e aí uma vez que você criou o teu cadastro agora o que a gente vai fazer a gente vai conhecer o Ethermail por dentro e também fazer algumas configurações muito importantes então estamos aqui atualmente dentro do Ethermail da plataforma basicamente é um servidor de e-mail um serviço de e-mail como Gmail e qualquer outro então basicamente está aqui a tua caixa de entrada as tuas estrelas está aqui rascunhos está aqui porcaria que no caso seria os spams está aqui correspondência de envio lixeira e você pode criar pastas e basicamente aqui é como e-mail na hora que você criar o teu cadastro inclusive você já vai receber estes dois e-mails aqui então assim está aqui a logo e tudo mais recursos normais daí tem esta função aqui basicamente você consegue trocar para o modo escuro e o modo claro aqui tem o seu perfil você clica aqui aqui tem o teu endereço de carteira basicamente é o teu endereço de e-mail perfeito isso aqui é muito importante aqui tem muro de privacidade isso aqui também é interessante que você clica aqui que basicamente você pode fazer filtros de e-mails que você quer receber daí você pode falar aqui ah eu quero receber qualquer e-mail web3 ou eu quero receber só de alguém da minha comunidade ou somente das minhas comunidades enfim aí tem o web2 que é a rede tradicional tem todos os domínios daí você pode clicar aqui tem um suporte aqui para você solicitar tem aqui o twitter tem o e-mail o telegram deles é muito importante depois eu vou falar sobre isso e daí você clica aqui novamente daí você tem pseudônimo mas daqui você precisa criar um domínio ali através da rede ethereum tem aqui a linguagem atualmente não tem português ajuda isso aí tem segurança segurança é muito importante aqui em segurança você vai criar uma senha é muito importante que você crie ela antemão e aí você clica aqui também em gerenciar os teus tokens basicamente a plataforma é essa e aqui ó já vai contabilizando as tuas moedas basicamente eu fiz os passos iniciais já ganhei aqui 752 moedas que no caso atualmente é a moeda EMC e aí uma coisa muito importante que a gente vai se atentar aqui é a verificação de conta tá antes eu quero que você deixe aqui nos comentários de forma bem sincera o que você achou dessa plataforma a forma de ganhar criptomoedas grátis nela se você já conhecia se você tá conhecendo agora e gostou dela deixa aí o teu feedback nos comentários é muito importante saber também qualquer dúvida deixe nos comentários também se você quiser deixar sugestões de conteúdos também deixe nos comentários então assim ó quando você cria uma carteira nova é necessário que você faça uma verificação no meu caso a minha ainda está por verificar tá SMS eu não tentei verificar talvez você tente talvez dê certo ou você pode solicitar aqui a verificação então o que acontece se você já tem uma carteira que você já usou em algum momento ou seja você já fez uma transação você não vai precisar verificar a tua conta aqui mas no meu caso esta conta aqui essa carteira que eu criei ela é nova foi especificamente pra este cenário então assim se a tua carteira é nova é necessário que você tenha pelo menos uma transação de Ethereum na tua carteira eu até fiz um teste eu enviei pra essa carteira nova umas luna ali que já morreu mesmo então tinha uma quantidade muito pequena sei lá não tinha nem valor de mercado mandei pra cá então assim eu testei outra rede que foi a Binance Smart Chain com outro ativo se você testar Ethereum na rede BSC talvez não dê certo então acredito eu não tenho essa informação bem ao certo acredito eu que a sua conta só será verificada se você fizer alguma transação em Ethereum na rede nativa Ethereum então como é que seria essa transação basicamente você envia qualquer continha mínima pra tua carteira nova depois saca você pode sacar depois o importante é ter esse registro ali na tua carteira por quê? porque qual que é o grande problema dos e-mails tradicionais é que tem muitos spammers muitas contas falsas então eles estão uma das formas de eles evitarem que contas falsas sejam criadas através de botes e tudo mais é que uma carteira ela tenha realmente sendo usada ou seja por uma pessoa real então tá aí essa dica é assim que você verifica depois você fez essa transação basicamente você vai clicar aqui em solicitar eles vão analisar e se não tiver nenhum registro de transação na tua carteira em Ethereum a tua conta vai estar por verificar mas isso não é o pior problema porque assim a única coisa que você não pode a princípio fazer com a tua conta não verificada é enviar e-mails mas receber e-mails você consegue receber e ganhar sem nenhum problema beleza então assim é assim que você vai verificar a sua conta e aqui vão estar dois e-mails vai vir o primeiro e-mail pra você ao clicar nele e abrir você já vai ganhar uma moeda lembre-se abriu o e-mail ganhou uma moeda e basicamente este e-mail aqui é com o teu link de referência então basicamente aqui é onde tu pega o teu link de referência pra convidar mais pessoas por cada pessoa que você convida você vai ganhar 250 moedas 10 pessoas significa 2.500 moedas enfim e assim sucessivamente daí vem também o segundo e-mail o segundo e-mail é muito importante clicou abriu ali você já vai ganhar mais uma moeda eu ganhei duas moedas pra abrir esses dois e-mails aqui e aí esse e-mail ele é muito importante que basicamente é pra tu fazer a verificação de qual que é a sigla que tem lá IMAP basicamente você vai rolar aqui pra baixo vai te passar algumas informações e ele te passa aqui como é que você vai fazer essa configuração e aí vai ter o tutorial pra Android iOS e outros dispositivos por exemplo eu vou pegar aqui o Android eu clicando aqui ele vai me passar uma série de instruções basicamente você pode traduzir aqui claro obviamente aqui basicamente ele vai te dizer pra você abrir todas as configurações do teu aplicativo e aí cada sistema operacional não um sistema operacional mas cada marca Samsung e tudo mais vai ter o seu sistema diferente então você vai acessar as configurações do teu dispositivo em contas e lá você vai procurar pela função IMAP que basicamente é essa aqui personal IMAP tá o meu deu um pouquinho de trabalho mas você consegue achar lá nas tuas configurações daí o que é que você vai fazer você vai pegar o teu endereço que eu acabei de mostrar o teu endereço aqui vou até voltar aqui o teu endereço aqui ó clica em teu perfil clica aqui em copy pra copiar o teu endereço daí você vai lá nas tuas configurações vai inserir ele só uma observação quando você cola ele vai ficar com os espaços depois e antes do teu endereço você exclui aquilo ali tá daí vai o teu endereço o teu e-mail basicamente é um série de conjunto de como se fosse uma carteira aqui com a URL do site daí você vai basicamente criar vai colocar a tua senha e tudo mais daí você vai conseguir prosseguir aqui vai tá o servidor você coloca aqui este link na verdade já vai carregar pra você automaticamente daí você clica em próximo daí ele vai te pedir aqui pra criar aqui o username o username você pode colocar a sua carteira ou o nome de identificação tá pra teu e-mail clica em próximo tal aqui você vai clicar em próximo e tudo mais daí aqui basicamente quase a mesma coisa aqui em name você pode colocar o teu endereço ou colocar um nome de identificação você vai clicar em próximo daí o que acontece quando você fizer todas essas configurações você será capaz de receber e-mails web3 no teu provedor de e-mail web2 então tipo lá no gmail você abre o teu gmail você tem várias contas certo? ali vai tá esse e-mail então como é web3 você não consegue receber e-mails a menos que você faça isso aqui diretamente no teu celular então por exemplo esses dois e-mails aqui que eu recebi uma vez que eu fiz essa conexão uma vez que você fez essa conexão também você vai receber esses dois e-mails lá então mesmo no teu e-mail sem ser aqui diretamente na plataforma você vai receber e-mails e é justamente essa configuração que vai lhe permitir daí feito isso você vai ganhar 500 moedas então é assim que você faz essa configuração é só acessar o teu sistema operacional e antes de eu te passar aqui mais informações do ativo em si da criptomoeda que você ganha questão de saque valor de mercado e tudo mais te convido a me seguir lá em meu Instagram robô de alvone lopes oficial primeiramente pra gente se conectar pois lá eu compartilho meu dia a dia e tudo mais e principalmente eu compartilho conteúdos sobre como ganhar dinheiro no mercado segue lá no nosso Instagram robô de alvone lopes oficial inclusive o link está na descrição do vídeo então vamos lá te passar aqui informações muito importantes de saque o que acontece este é um projeto novo por isso que é importante a gente entrar agora porque basicamente a gente está entrando no início do projeto então basicamente todo o projeto que eu trago aqui no canal seja site seja mineração ou alguma coisa eu faço análise pra ver a projeção deste projeto se vai vingar ou não e na minha perspectiva esse projeto vai vingar porque já venho pesquisando há anos a respeito deste tema Web3 o e-mail para o Web3 que é uma evolução natural da internet eu achei até o momento apenas um projeto que focava nisso talvez tenha sido até esse mesmo mas eu acredito que não que já faz um tempo que eu olhei e basicamente eu posso até trazer um vídeo aqui no canal depois você pode deixar inclusive nos comentários se você quer que eu traga um vídeo analisando esse projeto por inteiro pra não me alongar muito aqui então basicamente um projeto novo onde eles estão se desenvolvendo agora e basicamente eles estão incentivando quem entra agora pra ganhar essas moedas dessas devidas formas que eu te mostrei então assim atualmente você ganha essa moeda aqui EMC mas elas serão convertidas automaticamente pra moeda EMT quando esta moeda for lançada a mercado ou seja o valor ainda não o ativo ainda não foi lançado no mercado então quando lançar o token EMT as suas moedas serão convertidas aqui EMC pra EMT ah e quanto que vai ser a paridade a paridade vai ser vai depender do lançamento então talvez seja 1 pra 1 enfim tem essa diferença mas enfim quando for lançada aqui você vai ser definido pra você então basicamente ainda não é possível sacar projeto em desenvolvimento mas tem potencial muito muito grande então por isso eu recomendo que entre agora ver ali se faz sentido pra você ou não lembrando mostrei ali 5 formas de ganhar criptomoedas certo mas tem outras formas também tem outras formas também que basicamente eu posso trazer aqui no canal caso você queira então essa que é a primeira forma de você ganhar através aqui diretamente da plataforma Ethermail tem outras formas também ah detalhe pra você receber os e-mails diretamente aqui na tua caixa de e-mail do Ethermail o que é que você vai fazer você vai entrar lá no Telegram lembra que eu mostrei anteriormente que você encontra o Telegram você entra lá lá no Telegram vai ter várias empresas parceiras ali vai ter o link você clica no link que tá ali daí você vai abrir navegador e aí você vai basicamente assinar a tua carteira então vai assinar assim como você fez anteriormente clica em assinar daí você está assinando que irá receber e-mails dessas empresas ao receber abril você vai estar ganhando então basicamente você vai assinar nessas plataformas parceiras vai recebendo e-mails e assim sucessivamente tá então por isso que eu falo que é importante ter uma carteira só pra isso pra você vai estar conectando em várias coisas enfim e aí pra ter segurança pra você mas basicamente uma forma muito simples de você ganhar criptomoedas gratuitamente vídeo bem completo e antes de passar aqui algumas dicas complementares quero falar que se você quiser receber mais conteúdos como este inscreva-se aqui no canal ative o sininho das notificações na opção todas as notificações também ative as notificações do teu aplicativo do YouTube pra receber as notificações dos próximos vídeos que a gente postar aqui no canal e como complemento vou deixar aqui do lado uma playlist sobre a nossa carteira de investimento no modo free muito completo lá eu te mostro várias formas de ganhar criptomoedas gratuitamente e montar uma carteira de investimento sem investir nenhum real do nosso bolso e também vou deixar também um vídeo aqui onde eu te mostro 5 maneiras fáceis de ganhar criptomoedas gratuitamente então fica esses vídeos pra você e a gente se encontra no próximo vídeo valeu e aí